Agora nós temos duas filhas É claro que não Papai E a outra Ela só visitou aqui pra dormir só um dia E tomar um banzinho de piscina Os voos nem é assim essa música Lá no irmão Chiquinho Você tá é falando E ela comeu ao almoço todinho Eu também E tava muito bom E eu não vou pegar não Sofia E a Vitorinha já tá arrumada pra ir pra igreja Eu quero daquela que tem escola Vai ter escolinha hoje Já tá arrumada a Vitorinha Tem uma ban de piscina Cabelo penteado E é isso aí E é isso aqui é um prato